GENALDO CHEFE, O AMAZONÊNSE ESTOURADO Bora meu parceiro Josselmo, meu parceiro Josselmo Revo, Barcelona de Santarém Tapeçaria revertir, ai papai Bora meu parceiro Peixoto Zé, o homem que comanda o norte do Brasil papai Bora meu parceiro Josselmo, meu parceiro Josselmo, meu parceiro Josselmo Revo, Barcelona de Santarém Se nós somos vistos bem menor Tempo infinito, cosmos em atritos, inevitável 5 é o maior Tempo infinito, cosmos em atritos, inevitável 5 é o maior Bora meu parceiro Josselmo, meu parceiro Josselmo, meu parceiro Josselmo, meu parceiro Josselmo Todo mundo dentro e ao redor Nós somos vícios bem menor Tempo infinito, cosmos em atritos, inevitável 5 é o maior Tempo infinito, cosmos em atritos, inevitável 5 é o maior I'm 누� proposal Josselmo, meu parceiro Josselmo, meu parceiro Josselmo E aí, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça E aí, mototaxi, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a peça Se tem baile no serrão, já sabe onde eu sei De paixão é malva, não, foi ele que comprou Com o nosso pente é o sete, sem sentimento de amor Com o nosso pente é o sete, sem sentimento de amor Com o nosso pente é o sete, sem sentimento de amor Com o nosso pente é o sete, sem sentimento de amor Se quer cair, com o bobo, novinha não cai Já que você duvidou, porque sou capaz Te marciando depois do baile Te marciando depois do baile Se quer cair, com o bobo, novinha não cai Já que você duvidou, porque sou capaz Te marciando depois do baile Te marciando depois do baile Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da cama, se fô de cacete Na xereca, o pau quebrando Tão gemendo bem machin Oh, sucesso Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Dinheiro, seu amor Para, 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 tudo Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Dinheiro, seu amor Oh, novinha doidada, porra Ela só quer fuder no escuro E na hora do amor Ela pediu pra apagar tudo Oh, novinha doidada, porra Ela só quer fuder no escuro E na hora do amor ela pediu pra parar Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga a cuba, apaga a cuba Quero saber Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga a cuba, apaga a cuba Quero saber Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga a cuba, apaga a cuba Quero saber Ela é de ar, me deixa luzar Não tem coração, tá bem igual leão Ela tem suas facas, sereia dos ar Hoje me deu uma canção, seu corpo é um violão Se ela não deu corda, acorda, se toca, se sai E ela tá bom demais O que será que vai sentar, cabaça dela E sabe que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de Davi O que será que passa da cabeça dela E sabe que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de Davi Vai, vai papai E cena quando eu bota, acorda, se toca, se sai E ela tá bom demais O que será que passa da cabeça dela E sabe que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de Davi O que será que passa da cabeça dela E sabe que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Eu te vi um a zero naquele tal de Davi Canal do Chefe Passei a noite pensando, quase que não durmo Eita de lapar na porra Ela sentando é um absurdo Senta, 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 saa, saa, joga, se contrai Tira a calcinha, amor Vai, vai, vai Passei a noite pensando, quase que não durmo Eita de lapar na porra Ela sentando é um absurdo Senta, senta, saa, saa, se contrai Tira a calcinha, amor Vai, vai, vai Olha pra trás Tira a calcinha, amor Vai, vai, vai Olha pra trás Tira a calcinha, amor Vai mexendo, vai Meu parceiro, Ed para Bapearia pras estornadas de Santa Ai, bebê Eita de lapar na porra Ela sentando é um absurdo Senta, senta, saa, 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 se contrai Tira a calcinha, amor Vai, vai, vai Passei a noite pensando, quase que não durmo Eita de lapar na porra Ela sentando é um absurdo Senta, senta, saa, 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 se contrai Tira a calcinha, amor Vai, vai, vai Passei a noite pensando, quase que não durmo Tira a calcinha, amor Vai, vai, vai Tira a calcinha, amor Vai mexendo, vai Meu parceiro Passe Equipe Lâmite Delas Meu parceiro Paco Internacional do Loni Tamo junto, bebê Chama Forrozão É de patrão Seu beijão A barbeira é mais top da cidade Grita com mais um Trinta Lá sentada faz flac Flac da botada Flac, flac Pra que nós votar e vazar Porque namorar não fogo Lá sentada faz flac da noite de noite de noite Quando eu rebolar, se deixo louco E o Rolex vai tic tac É a novinha do Tik Tok Quer gostar, tô comigo Pouco engajamento Só E o Rolex vai tic tac É a novinha do Tik Tok Oi, conta aqui no meu ouvido O que você mais gosta Se tu não se apegar, te pego toda hora Vamos, se não rola É dentro ou depois tá fora Tu quer me assumir no pique Eu sou bom depois da foda Você tá rebolando de 4, vai me xingando Você tá rebolando de 4, vai me xingando Você tá rebolando de 4, vai rebolando Vá sentada faz flac, flac E minha botada, ploc, ploc Aqui nós votar e vazar Porque namorar não fogo Mas quando vai sentar Que você se finalizar Quando eu rebolar, se deixo louco E o Rolex vai tic tac É a novinha do Tik Tok Quer gostar, tô comigo Pouco engajamento Só E o Rolex vai tic tac E a novinha do Tik Tok Oi, conta aqui no meu ouvido O que você mais gosta Se tu não se apegar, te pego toda hora Vamos, se não rola É dentro ou depois tá fora Tu quer me assumir no pique Eu sou bom depois da foda Você tá rebolando de 4, vai me xingando Você tá rebolando de 4, vai me xingando Você tá rebolando de 4, vai me xingando Canal do Chefe Olha o sucesso O tipo é que eu cheguei Mas dole o jogo Simão Ela terminou comigo Falando que não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar um foda Pelo amor de Deus, se toca Eu tentei cc já Sei que não quis Então eu sou do jovem agora Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás do ti amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar seu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Te esquecer de graça ou pagando Alô parceira Eu vou comigo Falando que não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar um foda Pelo amor de Deus, se toca Eu tentei cc já Sei que não quis Então eu sou do jovem agora Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás do ti amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás do ti amo De graça ou pagando De graça ou pagando Te esquecer De graça ou pagando Te esquecer De graça ou pagando Meu parceiro Tiago, Academia Power Fitness, vamos juntos Meu parceiro Ayrson Aya Fica, eu sei que a gente tá se conhecendo ainda Mas vai que desfica, a gente fica Viga e vira amor pra vida Lida, com tanto brilho até a lua sentir vida Se causa inveja até nas sete maravilhas Só de ver sobre a treinarina É tanta perfeição e até que ver doida Viga, vem cá, nós dois chamem guia Dois pra lá e dois pra cá Nem precisa de rede pra gente se balançar É só deixar rolar, é só deixar rolar Viga, vem cá, nós dois chamem guia Dois pra lá e dois pra cá Nem precisa de rede pra gente se balançar É só deixar rolar, é só deixar rolar Deixa o amor falar Fica, eu sei que a gente tá se conhecendo ainda Mas vai que desfica, a gente fica Viga e vira amor pra vida Linda, com tanto brilho até a lua sentir vida Se causa inveja até nas sete maravilhas Só de ver com as adrenalina É tanta perfeição e até que ver doida Viga, vem cá, nós dois chamem guia Dois pra lá e dois pra cá Nem precisa de rede pra gente se balançar É só deixar rolar, é só deixar rolar Viga, vem cá, nós dois chamem guia Dois pra lá e dois pra cá Nem precisa de rede pra gente se balançar É só deixar rolar, é só deixar rolar Deixa o amor falar Deixa o amor falar Viga, vem cá Amaneceu E eu sozinho aqui no Bar Saudade da Morena Coração doeu Mandei mensagem, eu te amo e respondeu Que pena, que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pro seu pai pra casar com você Ele falou que não sentava maqueiro Vem, amor, vem pro seu maqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro seu maqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro seu maqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro seu maqueiro Que pena, que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Eu lembro quando a gente se conheceu Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pro seu pai pra casar com você Ele falou que não sentava maqueiro Vem, amor, vem pro seu maqueiro Amor, vem pro seu maqueiro Que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro seu maqueiro Que é pra gente fazer Love o dia inteiro Amor, vem pro seu maqueiro Que é pra gente fazer Amor, vem pro seu maqueiro Amor, vem pro seu maqueiro Internacional de Uruari Tamo junto